Dia de final do CBLOL é sempre um dia histórico. E por isso o DLM e a Heineken00 vieram fazer essa cobertura da final do CBLOL 2022 entre Pain Gaming e Laude. Muita torcida envolvida, muitas emoções envolvidas, grandes jogadores. Com certeza um dia histórico por vir e você vai acompanhar tudo agora. A importância de receber a comunidade numa final do CBLOL é voltar aquela dinâmica que a gente sempre teve de celebrar com a comunidade do jogo. As nossas cerimônias de abertura, elas contam um pouco da paixão pelo jogo. As partidas sempre trazem os confrontos mais emocionantes. E dividir isso com 9, 10 mil pessoas, sempre foi a história que a gente quis contar. Então poder voltar a fazer isso depois de 3 anos é muito bom pra gente. A final do CBLOL, ela é a celebração do melhor do League of Legends competitivo no Brasil. A nossa ideia é que isso seja uma festa, que todo mundo encontre a sua paixão aqui dentro, que possa viver com os amigos. Quem não veio presencialmente tem uma experiência super legal de casa, porque um dia a gente vai receber pessoalmente também. Então a gente sempre busca trazer o máximo possível do que é viver o League of Legends, o máximo possível do que é viver a paixão que essa nossa comunidade tem. Eu sou o Matheus, tem 26 anos, eu sou aqui de Santo André. E cara, aqui que tá rolando hoje, acho que a maior festa que o esporte brasileiro já viu, vai ver até no futuro. A torcida da PEN vai dar uma aula, tá sensacional a estrutura, tá muito lindo tudo o que eles montaram. E vai ser, acho que a final mais esperada desde que começou as franquias, desde a vinda da Laude pra cá. A PEN se firmando como uma das maiores da franquia, hoje a gente vai só carimbar ganhando tetra em cima deles. Mano, é muito da hora. A energia da torcida é muito brava, ver tudo junto de novo depois da pandemia, tudo o que aconteceu, tá ligado? É muito legal. Eu vim aqui mais cedo ontem pra ver como é que tava, e mano, ver tudo vazio e agora ver tudo cheio é muito louco, faz muita diferença, e eu tô muito curioso pra ver como os players vão reagir a toda energia, tá ligado? Porque a primeira vez é muito tempo que a gente tem isso de novo. A última vez que eu vim aqui foi quando eu tirei a camisa da bigode pra lançar a da PEN. Foi aqui, tá ligado? Foi literalmente aqui. Então, pô, é legal, a energia é bacana ver isso de novo. Cara, eu tenho um carinho muito grande pela torcida da PEN, e eu sinto que esse carinho ainda existe de volta. Mesmo com a camisa da PEN, vem muita gente tirar foto comigo sem problema, tem uns até que ficam querendo fazer o Hélio, e eu falo, ó, vamos brigar com você, toma cuidado, mas aí eu deixo baixo as identidades, né? Mas, enfim, uma relação, acho que, muito saudável, eu gosto muito deles. Mas é que é a Laude agora, né, gente? Não tem como mais, eu sou Laude, eu faço Hélio. Eu vim de Betinho, Minas Gerais, vim pra cá pra torcer pra Laude, né? Tô muito animado pra poder participar dessa grande final, que eu acho que vai ser a maior final de todos os tempos, porque a gente tem os dois maiores times do Brasil se enfrentando. A minha expectativa é da gente fazer ali um 3-0 fácil, clean, então aqueles 10% que muita gente comentou que seria quase nada de torcedor da Laude, tá só aumentando, e a gente vai fazer muito barulho no Ibira. E aí? É a leveza dos pássaros e a natureza ganhando guerra É tomada, descaus, não quere, é espere, é a casada, arco-íris Agora tá na hora do jogo número 1, Laude de um lado, Pingame do outro, faz barulho mais uma vez Porque Ibirapuera tá valendo! A pressão vai se dividindo agora, cada vez que vai sendo focado pode se eliminar, o Purgkai O Wiser em cima do Brace e ninguém para o robô, ninguém para o robô, ninguém! Yeah! Pode fazer o Hélio que é o primeiro jogo da grande final, vai pra Laude! Não tem muito o que fazer, o motor de Nexus já cai, tenta voltar indo o Wiser pra cima do Brace Mas ele vai ser prontamente eliminado, não tem o que ele pode fazer A equipe da PEN observa, e aí meus amigos, Nexus exposto aaaaaa Laude abre o parcerio da série! Ver o que se tornou, ver todas as pessoas que eu conheci, o que mudou na carreira dessas pessoas, é lindo! Eu sou muito grato, eu saí de uma cidade que tinha 3 mil habitantes em Minas Gerais Moro em São Paulo hoje, tenho minha vida, tenho minha independência, faço outras mil coisas E tudo isso por causa do League of Legends, que eu comecei a jogar esse joguinho de boneco colorido E jamais, jamais imaginei! O evento é incrível, a plateia é espetacular, tinha muito tempo que a gente não tinha público É uma energia aqui, eu honestamente não assisti muita falta de ver se os jogos do CBLOL Tem a torcida do estúdio, só que 10 mil pessoas, cara, gritando o nome do seu time, gritando o seu nome Eu já joguei nesse estádio, eu sei como é a sensação, cara, é indescritível Porque temos Loud e Pain de novo, lado a lado, frente a frente, meus amigos, tá valendo! Vai ter que sair, e o desastre de novo acontecendo! Mais desconto agora o Ginkedo, e ele quer o Dumbo, ele quer o Dumbo Será que ele consegue? Não, não! O League of Legends vai pra longe, a Megadona perseguição, e no meio do caminho de Nose garante o abate Roubou a linha de frente, acaba caindo também o Kaká, e a Loud quer finalizar, mas o Draven vai brilhando O Trigo vai querer fazer o trabalho dele, dá um pouquinho na jogada, garante o Draven acaba sendo eliminado E a Loud vem pra tentar, vai dar! É esse Loud que abre 2 a 0 na série! Poder contar com algumas marcas parceiras do CBLOL é fundamental pra gente Porque permite que a gente expanda essa experiência do que é o League of Legends, ou o que é viveiros e esportes De formas muito maiores do que só a Riot, só o CBLOL pode oferecer Então por exemplo, quando uma marca que tem tudo a ver com entretenimento, com a conexão entre as pessoas e com bons momentos Se junta a gente, permite que a gente faça um monte de explorações criativas e um monte de experiências outras Então poder fazer dois shows e crescer a cerimônia de abertura, e crescer com o Half Time Show Mais uma forma de trazer o que o público gosta, é muito bom! A Heineken 00 apresenta o primeiro Half Time Show do CBLOL E aí Tchau, meus amigos, então vamos para o jogo até agora. Zero bem, dois Laude, então tá valendo! Estou esperando passar o tempo do Mega do robô, ele faz a entrada, joga somente pegando parede, entra todo mundo, como vinha aí, e a equipe da Laude puxa o gatilho primeiro, caiu o primeiro, caiu o segundo, vai cair o terceiro, a Pain é esmagada diante do Govil do Dragão! E a Laude se aproxima cada vez mais do seu primeiro título, faltam 15 segundos para nascer o Trigger Damage. Não tem milagre, meu amigo, o dia hoje é verde e faz o L vira poeira! A Laude é campeã do CBLOL! Robô, Tino, os céus voltam para o topo do nosso cenário, Croc e Brence no seu primeiro split da carreira de CBLOL, é campeão do nosso cenário, chefe! É isso! E agora, eles ali em frente à taça, o negócio é o seguinte, Ibirapuera, vamos na regressiva para eles levantarem em 5, 4, 3, 2, 1! A Laude é campeão brasileiro de Mega Flash! A Laude é campeã do CBLOL! O que é que você tem no seu time de jogar na nação? A Liga é campeã do CBLOL! Cara, foi uma... Um conjunto de emoções ali, eu acho que vinha muito esse peso de estar jogando contra a Pain, de estar contra a ex-equipe e tudo mais, então tinha esse gostinho a mais por isso, mas também antes de entrar no jogo eu estava muito emocionado por voltar no Ibirapuera, quando começou o show de abertura, a galera fazendo uma festa, eu fiquei muito feliz, quase chorei ali antes do jogo, então foi meio que um alívio ali no final, eu tava quebrando tudo, no final eu não queria nem ver mais, subi na cadeira, acho que nem podia, desculpa Riot, mas eu fiquei muito feliz, acho que não tem outra palavra melhor que isso. Essa festa incrível que foi o CBLOL 222 está chegando ao final, 3 a 0 loud, uma baita festa dentro e fora de jogo, as arquibancadas lotadas, o público gritando, foi um prazer rever vocês depois de tanto tempo afastados. A Heineken00 e o DL me agradecem você por estar presente nesse conteúdo junto com a gente, e a gente se vê no próximo CBLOL.